Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, essa será a sua realidade enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vier ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças, com sucesso, para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças, com sucesso, com sucesso, com sucesso e com sucesso, com sucesso e com sucesso, com sucesso e com sucesso e com sucesso e com sucesso. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e o gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessentados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, sim, virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações para eles. Eu sou capaz de administrar minhas finanças, com sucesso e alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessentados. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Sete, eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessentados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Sete, a vida é maravilhosa e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do asso. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do asso. Eu tenho consciência do meu valor, meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e gasto ao mesmo tempo. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessentados. Sete, eu ganho dinheiro abundantemente e sofro. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Oito, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu empenho. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do asso. Oito, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para custar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Posso seguir minha paixão e carregar e gasto ao mesmo tempo. Sete, eu tenho consciência com o dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete, oito, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Sete, oito, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as duas. Sete, oito, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torres virão a certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha família. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do dinheiro. Guarda uma parte. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recebidos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha sobrinha remunerada. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte de gasto ao mesmo álito. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excepcionais. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Guardo uma parte. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar sem apoio de quatro pessoas. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o dinheiro que preciso para custear minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer duas. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou louco. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Quarto, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para você. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou bem. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. A minha sobrinha remunerada é uma bênção. A minha sobrinha remunerada é uma bênção. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A minha sobrinha remunerada é uma bênção. Com sucesso e alcançar a bênção, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu pensamento. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco serão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu emprego. Sim, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Quatro, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Oito, guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os meus pensamentos. Se eu quiser receber todas as coisas boas da vida, eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. Oito, a vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Oito, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Oito, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Oito, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Oito, eu sou capaz de administrar minhas coisas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro cria abundantemente para nós. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Oito, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou um fruto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer duas. Oito, eu sou capaz de administrar minhas finanças. O sucesso para ressar a riqueza pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Oito, eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco me virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha coberta. O dinheiro é remunerado pelo meu emprego. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. Eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar sem apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para custo. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 2 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Terra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 7 É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 2 Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais ensinados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. 7 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 7 Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para começar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exigentes. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que tomo virão dores. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Abundantemente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar sinais. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Oito. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais da vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou morto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu sou bem remunerada. Sete. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. Cinco. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, para deixar riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Cinco. Eu faço o meu dinheiro abundantemente e sou outro e zero. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu sou bem remunerado pelo menos zero. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o nosso trabalho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a realidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim, a vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco sim virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com a minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doar seu país. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5 2 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7 Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou opressivo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. 5 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 5 Me dar com o dinheiro para o dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 7 4 Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou louvista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torno virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 8 Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 8 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso. Me dá para avançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7 A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 10 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 8 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 5 Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um. 4 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 2 4 1 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5 Tudo o que posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7 4 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5 A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 5 Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. 5 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 6 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torre virá certo. 7 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 8 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. 7 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7 Eu tenho consciência do meu valor. 7 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8 A vida é maravilhosa. 8 Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 8 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 8 Eu sou capaz de administrar todas as finanças com sucesso para o dinheiro. 8 O dinheiro flui abundantemente para mim. 8 Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. 9 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um outro. 10 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 10 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 11 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 12 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 12 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12 A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 13 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 14 É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 15 O dinheiro flui abundantemente para mim. 15 15 Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exercícios. 16 Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outra lista. 17 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 18 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 19 19 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 19 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 19 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 20 Eu tenho consciência do meu valor. 21 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 20 A vida é maravilhosa. 20 Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 21 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 21 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 22 O dinheiro flui abundantemente para mim. 22 Eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 23 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 24 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. 25 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 25 Eu sou bem remunerado pelo meu empreendedor. 25 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 25 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 25 Eu tenho consciência do meu valor. 26 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. todas as coisas boas da vida. 26 A vida é maravilhosa. 27 Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 27 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 27 Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 27 É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 28 O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão. 29 Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 29 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais inseridados. 30 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 30 Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 31 Tudo o que toco virão. 31 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 31 Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 31 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 31 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 32 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 32 Eu tenho consciência do meu valor. 33 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. todas as coisas boas da vida. 35 A vida é maravilhosa. 35 Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 35 Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 36 Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. 36 O dinheiro flui abundantemente para mim. 36 Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 37 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 37 Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. 38 Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 39 E tudo o que toco virão 2 40 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 40 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 40 Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 40 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 40 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 40 Eu tenho consciência do meu valor. 40 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 40 A vida é maravilhosa. 50 Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperantes. 40 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 40 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu trabalho. 40 O dinheiro flui abundantemente para ti, guarda uma parte e carreira e gasto ao mesmo tempo. 40 Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. 40 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou do assunto. 4. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a competição. Quarto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. 7. Eu tenho consciência do meu maluco. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 8. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 5. O dinheiro me dá 2. O dinheiro me dá 0. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 6. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 8. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Então tem um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 10. O dinheiro flui abundantemente para mim. 10. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 10. 80%. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos faros mais primeiros que receber todos os começamentos a receber todas as suas coisas 9. Outro. 9. A vida é maravilhosa e o partido também. 10. A vida é maravilhosa e 2021. 11. Dois — Lista e a vida é maravilhosa e domina. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a nossa despesa. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu tenho o que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Posso seguir minha paixão e carregar o gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os quais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torno virão certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas dúvidas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro. Eu vou dar abundantemente para você. Eu posso seguir minha paixão e eu carrego ao mesmo tempo. 8. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais e certos. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um protesto. 10. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 11. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para arrancar a equipe. 13. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 14. Eu tenho consciência do meu valor e meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 15. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 16. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 17. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 18. O dinheiro flui abundantemente para mim. 19. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 19. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 20. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 20. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha família. 21. Eu sou bem remunerado pelo meu emprego. 21. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer a doação. 22. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 22. E ficar rico ao mesmo tempo. 22. Eu tenho consciência do meu valor. 23. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 24. A vida é maravilhosa. 25. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 26. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 27. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 27. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 27. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 28. O dinheiro flui abundantemente para você. 28. Se posso conseguir minha paz e dois, ficar rico ao mesmo tempo. 29. Lidar com o dinheiro é uma bênção e que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 29. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 29. A vida é maravilhosa. 30. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo ato. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da zero. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto ao mesmo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais desejados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me envolver. 8. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a recompensa se posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 9. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 11. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 12. Eu guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. 12. Eu tenho consciência do meu valor. 13. Eu tenho consciência do meu valor. 14. Eu tenho consciência do meu valor. 15. Eu tenho consciência do meu valor. 15. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão dois. 15. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 15. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer mais. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 18. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Eu tenho consciência do meu valor. 20. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 20. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas à minha volta. 20. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 22. Eu tenho consciência do meu valor. para os mais altos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou morto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para me achar riqueza. 4. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 0. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para que custeia as minhas despesas e ainda sobra para fazer as minhas despesas. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a guerra. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade. prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo virá um. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças ou sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar-me. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e o gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais estrышados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou amaldiçoista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco, sim, virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer duas coisas. Eu sou capaz de administrar minhas finanças, com sucesso, e alcançar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou opressivo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O sucesso para o saratismo que pode doar sua massa em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou bom. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 9. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. 8. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 10. Com sucesso. 10. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 11. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. 12. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 12. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 13. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 14. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 14. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 15. O dinheiro flui abundantemente para mim. 15. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 15. Zero. 16. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 16. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 17. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 18. E tudo o que toco virão. 19. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 20. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 20. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 20. 20. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 22. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 22. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 22. A vida é maravilhosa. 23. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 24. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 25. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 26. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 27. O dinheiro flui abundantemente para mim. 28. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. 27. Eu tenho consciência do meu valor. 28. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 29. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 29. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 30. Tudo o que torres virão. 30. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 30. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 30. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. 31. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 31. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 32. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 32. Eu tenho consciência do meu valor. 33. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 33. A vida é maravilhosa. 34. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 34. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 35. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 36. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 36. Eu sou capaz de fazer minhas finanças. 37. Eu vou me fazer minhas finanças. 37. Eu posso seguir minha paixão e carrego gasto-o ao mesmo tempo. 38. Eu tenho consciência ao meu valor. 39. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais excelentes. 39. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito. 39. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 40. Tudo o que toco virão 50. 40. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muitos mais pessoas a agirar sobre remuner living and yourself. 40. A vida é maravilhosa. 1. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, que ainda sobra para fazer doar. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 6. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 8. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 9. O dinheiro fui abundantemente para mim. 9. Guardo uma parte e te gasto ao mesmo tempo. 9. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exercícios. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 10. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a amender o meu bem. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação de paz. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a recompensa que pode me transformar sem apoio de guarda das suas mães. E ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Torda uma parte e gastou ao mesmo tempo. Sete. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para criar um dia mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas coisas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doar. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer a gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as coisas. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 10. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas à minha volta. 12. Sim, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperantes. 13. Eu gosto de fazer o dinheiro para custear as minhas despesas. 14. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 18. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 19. O dinheiro flui abundantemente para ti. 20. Você pode seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 20. Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a realidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro cobrir abundantemente para você. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Sete. Quatro. Eu tenho consciência do meu maluco. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Quatro. A vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Quatro. E tudo o que toque virão. Oito. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Dois. Certo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. Oito. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 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 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Certo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco serão. Quatro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha família. Eu sou bem remunerado pelo meu emprego. Cinco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Quatro. Guardo uma parte e gasto ao trabalho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Certo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Cinco. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Certo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Certo. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Oito. Guardo uma parte e gasta ao mesmo tempo. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exigentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Oito. A vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Bem remunerado pelo meu empenho. Oito. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. Guardo uma parte. Sete. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Posso seguir minha paixão se ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Quarto. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas idade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 7. Posso seguir minha paixão e carregar ao mesmo tempo. 8. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou um protesto. 1. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O sucesso para arrancar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. E a hora que euроi muitoicano. E a hora que eu faço, a hora que eu vou dar para custear. 4. Eu tenho consciência do meu valor. Eu tenho consciência do meu valor. Tudo o meu valor é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais aceitar. 5. Eu ganho o meu dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que eu faço e sou outroista. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode se transformar sem apoio de produtos. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para custo. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco a virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. 5 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, sim. Para alcançar a vida. 2 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da terra. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 4 Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e carregar o mesmo tempo. 5 2 Eu tenho consciência do meu amor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. 7 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. 7 Guardo uma parte e gasto ao meu trabalho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 8 O sucesso para alcançar a riqueza. Se eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atraio propriedade de formas esperadas e inesperadas. 9 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. 10 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e carregar o gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. 11 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exagerados. 11 Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão dois. 12 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 12 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. 13 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 14 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 14 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 15 É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 15 O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte, carrego e gasto ao mesmo tempo. 16 Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excelentes. 17 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou mortista. 16 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. 17 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 17 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 17 Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 18 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 18 Eu tenho consciência do meu valor. 19 Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 19 A vida é maravilhosa. 20 Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 21 Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 22 Eu sou capaz de administrar os meus financiers. 23 Eu fico com a temimento. 25 Um 2 O dinheiro flui abundantemente para mim. 26 Eu me sinto confiante ou me agradeço e carrego a same원. 28 Eu tenho consciência do meu valor. 29 SerNeo pensar o trabalho? 28 75 Eu tenho consciência do que amanhe. Eu tenho consciência do meu amor. 28 Eu tenho consciência do nosso selber. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a nossa falta. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso e alcançar a graça. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim, a vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco assim virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, me alcançar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Dois, eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Sete, a vida é maravilhosa e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Sete, a vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade. Sinto, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Sete, a vida é maravilhosa e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças. Sete, um sucesso que dá para custar a riqueza que pode transformar-se em apoio de processos. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Oito, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. Oito, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, tudo o que posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Sete, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo tempo. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quatro, eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Assim, tudo o que torce virão a zero. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha sobrinha remunerada pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, para o que eu tenho é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para dar mais de dois. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e carreira gasto ao mesmo tempo. Oito, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para o meu empenho. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para o meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para o meu empenho. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta o mesmo ato. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exercícios. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou uma outra lista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para as suas mãos. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para a vida mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas claras. O dinheiro flui abundantemente para mim. Posso seguir minha paixão. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais inseridos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. Tudo o que toco, virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu sou confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Oito. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as minhas despesas. Zero. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperantes. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Oito. Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a gratidão. O que pode transformar sem apoio de projetos para os mais necessitados. O que eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro conflui abundantemente para você. Guardo uma parte. Carrego gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou bem remunerado pelo meu empenho. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que me atrai prosperidade e tudo o que toco é esperado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a dota. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Oito, guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer de uma sorte para mim. Oito, guarda uma parte. Oito, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Oito, eu tenho consciência do meu valor. Oito, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Oito, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Oito, eu tenho consciência do meu valor. 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 Eu sou capaz de administrar minhas finanças, com sucesso, para ressar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Sim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha pobreza. Eu sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acelerados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco a virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha pobreza. Cinco. Dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Dois. Com sucesso para alcançar a riqueza. Dois. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Terra. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu tenho ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Posso seguir minha paixão e carregar o gasto ao mesmo tempo. Dois. Eu tenho consciência do meu amor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acelerados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza se posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Dois. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e carregar e gastar o mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que tomo virão dois. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer mais. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por isso, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadamente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar sinais. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excelentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas à minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excelentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu sou bem remunerado pelo menos zero. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer nossas coisas. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim, a vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro isto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco sempre virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com a minha volta. Eu ganho bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer duas coisas. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso para o saratismo que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Librar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados. Eu ganho dinheiro apontentemente e sobro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, eu posso passar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, eu posso passar a riqueza. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dois. Claro, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para muito. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torne virá certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo tempo. Oito. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais respeitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Cinco. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me salvar. Quatro. Um. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do outro. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Todos os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas a me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Cinco. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasta ao mesmo tempo. Um. Eu tenho consciência do meu valor. Um. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exercícios. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me sinto confiante pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de quatro pessoas. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Sete. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. 5. 2. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza e pode transformar-se em apoio de projetos. 9. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 10. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 11. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 11. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 11. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 12. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e carrego ao mesmo tempo. 12. 13. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 13. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 14. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. 17. 14. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 15. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 16. Guardo uma parte. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17. 17. Eu tenho consciência do meu valor. 18. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 19. A vida é maravilhosa. 19. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 20. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 20. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. 20. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excedentes. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. 21. A vida é maravilhosa. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 22. E tudo o que toco virão dois inesperados. 22. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 24. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 24. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 25. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 26. A vida é maravilhosa. 27. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperantes. 28. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 27. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Eu sou um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 29. O dinheiro flui abundantemente para ti. 30. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. 28. Eu tenho consciência do meu amor. 29. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 30. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 30. A vida é maravilhosa. 30. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 31. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 31. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 32. Com sucesso para alcançar a renda. 33. 34. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. 36. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 36. A vida é maravilhosa. 37. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 37. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 39. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 40. O dinheiro cumprir abundantemente para você. 41. Guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. 41. 42. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais poderes estar e receber todas as coisas simultaneamente. A vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 42. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. 42. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 48. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 49. 50. 50. 50. 50. e prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu IPT. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao longo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco serão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. Quatro, guardo uma parte e gasto ao longo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para pensar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Oito, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Oito, guardo uma parte e garei gasto ao mesmo tempo. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Quatro, eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. Oito, a vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que torno virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Oito, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer de acordo para mim. Oito, guardo uma parte. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Quatro, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Cinco, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Oito, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afrodista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Cinco, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Bem remunerado pelo meu empenho. Um, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doar. Cinco, dois e gasto zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. Dois, zero, posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Quatro, um, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Cinco, eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha pobreza. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para aumentar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco a virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Sou bem remunerado. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da zero. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Posso seguir minha paixão e carregar o gasto ao mesmo tempo. 5... 2... Eu tenho consciência do meu amor. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais mais internados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. 7... O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 8... Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer a doação. 4... Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 5... Um sucesso para alcançar a riqueza. Se eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7... Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5... 2... A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 7... É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu mundo. Eu tenho consciência do meu dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excedidos. 7... Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torno virão. 2... O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, que ainda sobra para fazer o dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor, que os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guarda uma parte e gasta ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou mortista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Sim, eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, me dá com a mensagem. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para me custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer nosso trabalho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso e alcançar a renda. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar-me. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e o gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com a minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso e alcançar a riqueza. Posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou opressivo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do asso. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O sucesso para o saratismo que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. Todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou louco. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu sou bem remunerado pelo meu emprego. Zero. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do açúcar. Oito. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso que dá o valor de Sarah Riquens. O que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Sim, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e ficar e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá um. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer a doação de quatro. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo tempo. 5. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torne virá certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu guardo uma parte e eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor e meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Oito Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Cinco O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Quatro Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer planos. Cinco Quatro Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, com alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Cinco Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. Cinco O dinheiro foi abundantemente para mim. Quanto seguir minha paixão, guarda uma parte e gasta o mesmo árbitro. Um Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Cinco Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me arruinar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a nossa vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo e sou outroista. Eu tenho consciência do meu valor e meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guarda uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5, 2, 1, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 5, 2, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 5, 2, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação, sou bem remunerado pelo meu empenho. 7, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. Tudo o que toco, virão. 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 2, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 2, eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 8, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. 8, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noção. 9, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 9, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 10, o dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas à minha volta. 15, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperantes. 11, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. E sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para saber mais uma vida. O dinheiro flui abundantemente para ti. 1, guardo uma parte que é um dinheiro e guardo para os meus ap SSD. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e solto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a competição. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Eu tenho uma trajeção. Eu vou ter um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para você. Aguarda uma parte e gasta o meu mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais assistentes. Eu ganho dinheiro simultaneamente e solto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu império. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho todas as coisas boas da vida. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco serão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 4, guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 2, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 8, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 8, guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. 9, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o meu valor é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mesmos desejados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. 8, a vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer dólar. 7, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, eu tenho consciência do meu valor. 9, meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 9, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperado. 8, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado好好 pelo meu bem. 9, eu sou capaz de administrar minhas minhas doces. 10, são todas as outras. 7. Posso seguir minha paixão e carregar ao mesmo tempo. 8. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um fruto. 1. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. 1. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 2. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O sucesso para arrancar a riqueza pode transformar-se em apoio de projetos para os mais esperados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 3. Eu tenho consciência do meu valor e meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 4. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu tenho o que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 4. Eu tenho consciência do meu valor e meu valor é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco eu virão. 6. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me acolher. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. Eu tenho consciência do meu valor e meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 10. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 11. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 11. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 12. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 13. O dinheiro flui abundantemente para custo. 14. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 15. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acelerados. 15. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 16. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 17. Tudo o que toco virão. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 17. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. 18. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 18. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 19. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Eu tenho consciência do meu valor. 20. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Terra. 20. A vida é maravilhosa. 21. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 21. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 22. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 22. O dinheiro flui abundantemente para mim. 23. Eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 24. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 25. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 25. Tudo que me proponho a fazer dá certo. 26. Tudo que toco virão. 26. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as minhas pessoas. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com salidoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. A vida é maravilhosa e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão dores. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadamente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para os meus pais pais. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu empenho. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasta o meu empenho. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou morto. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar bem remunerado. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu empenho. Quarto, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu consegui minha paixão e carregue e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha família. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer todas as coisas. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Posso celerar o dinheiro que pode transformar-se em apoio de que façam mais pessoas. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber. todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria de ti. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sente, eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco sim virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com a minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação de país. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, eu vou alcançar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco, dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Sete, eu guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Dois, eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Sete, a vida é maravilhosa. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o saratismo que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou louvado. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torno virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Tudo isso eu não empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso que pode transformar-se em apoio de projetos. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira um. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer duas coisas. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso, para alcançar a riqueza. Tudo o que eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasta ao mesmo tempo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. 5. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que torres virão zero. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto para mim. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso para o meu trabalho. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para lidar com mais de 2. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar todas as minhas finanças. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recebidos. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer sua vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e te gasto ao mesmo tempo. 1. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recebidos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 2. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me adorar. 3. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. 6. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu ganho o dinheiro que preciso para custear minhas despesas. 8. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 10. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 10. O dinheiro flui abundantemente para mim. 11. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Eu tenho consciência do meu valor. 11. O dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 11. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. 12. A vida é maravilhosa. 12. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca virão inesperadas. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 14. Eu sou bem remunerado pelo meu empreendedor. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 16. Eu tenho consciência do meu valor. 16. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 17. A vida é maravilhosa. 18. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 19. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas. 20. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 21. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 21. Eu sou capaz de administrar minhas guardas. 22. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 22. O dinheiro flui abundantemente para mim. 22. Tudo que me proponho a fazer dá certo. 22. Tudo que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha falta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Assim eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um enorme prazer é gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessados e às vezes. O ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Eu ganho dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Guardo uma parte e carrego e gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a renda. 6. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu maluco. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. 7. Eu tenho consciência do meu maluco. Eu tenho consciência do meu maluco. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais assimetados. Eu ganho dinheiro abundante e sou muito legal. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toque, virão. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha forma. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu impenso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco serão inesperados. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu sou bem remunerado pelo meu impenso. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu posso seguir minha paixão e carregar as torres ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Eu posso transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que torno virão certo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Um sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. Eu tenho consciência do meu valor. 10. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 10. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 11. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 12. Eu sou capaz de administrar minhas dúvidas. 13. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 14. O dinheiro cria abundantemente para mim. 15. Eu posso seguir minha paixão e carrega-se ao mesmo tempo. 15. Eu tenho consciência do meu valor. 16. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. 16. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou uma proposta. 16. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 17. Tudo o que toco virão inesperadas. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 18. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 19. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 19. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 20. O sucesso para registrar a riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. 20. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 22. O dinheiro me dá os recursos para ajudar mais pessoas a me ajudar mais pessoas a me ajudar. 21. Eu sou confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 22. Eu ganho o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 22. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 23. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 23. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 24. O dinheiro flui abundantemente para mim. 25. Posso seguir minha paixão e gasto ao mesmo tempo. 25. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. 25. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou altruísta. 26. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco ouvirão. 26. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 27. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza que pode transformar sem apoio de projetos para os mais interessados. 28. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 29. Eu tenho consciência do meu valor. 29. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 29. A vida é maravilhosa. 30. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 30. Eu ganho o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 31. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 31. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 32. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 33. O dinheiro flui abundantemente para você. 34. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. 35. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais interessados. 35. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 36. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 37. Tudo o que toco a virão. 37. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 38. Sou bem remunerado pelo meu empenho. 38. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do assunto. 38. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 39. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 39. Eu tenho consciência do meu valor. 40. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da terra. 39. A vida é maravilhosa. 40. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 40. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 41. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 41. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 41. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 42. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 42. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. 42. Eu sou capaz de administrar 열심히 nas minhas mas PBra외Cindex. 42. Eu posso seguir minha paixão. 43. Eu consigo carregar aqui uma passagem. 44. Você consegui meu movimento. 45. Eu construí minha dinheiro. 45. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais não é necessário. 46. Eu posso seguir minha paixão. 46. Eu ganho a dinheiro abundantemente. 46. Eu sou altruísto. 46. Você também sou um AUTRIísta. 47. Tudo o que me proponho a fazer dá «Segar'« 30. 48. Tudo o que toco virão. 47. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, Eu ganho todo o dinheiro que preciso para me custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a nossa história. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e carrego gasto ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho o dinheiro abundantemente e sou outroista. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer mais. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para 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 as